Então, como foi dito pelas empresas Net Serviços, Net Brasília, Net Rio, Net São Paulo, GB Empreendimentos, Globo Comunicação S.A., empresa Embratel, Embratel Participações. Presidente, eu começo pela apresentação da operação. Então, os senhores têm análise em mãos e há, então, o quadro da estrutura societária inicial, em que havia, então, a Net Serviços embaixo, controlado por 51% pela GB Empreendimentos e Participações, em que o Grupo Globo controlava 51%, então, tinha 51% das ações ordinárias da GB, enquanto o Grupo Telmex tinha 48,5% das ações ordinárias. O resto do capital era, então, dividido também entre o Grupo Globo e o Grupo Embratel, o Grupo Telmex. Após a operação, há, então, uma alteração nas cotas, nas ações da GB Empreendimentos, então, aqui é a empresa que tem 51% da Net Serviços, em que a Globo, o Grupo Globo, passa a ter 45,5% das ações ordinárias com direito a voto, enquanto o Grupo Telmex passa a ter 54% das ações ordinárias, o que acaba, então, por totalizar, em relação ao Grupo Globo, passa a deter 33,56% das ações ordinárias, isso já ponderado, já que tem controle direto e indireto aqui, por meio de empresas, a Globo tem participação de 10% de forma direta, e passa a deter 45,5% das ações ordinárias da GB, que, por sua vez, tem 51% da Net. Então, como ações totais, fica com o Grupo Globo com 12,13%, e ações ordinárias com direito a voto, 33,56%. Isso, obviamente, que as demais ações são do Grupo Embratel. Há um detalhamento, então, além dessa estrutura societária feita pela área técnica, em que serão mantidos os acordos de acionistas firmados anteriormente, isso aqui é importante destacar que é uma opção de compra que está sendo realizada, já é uma opção de compra feita já há alguns anos, celebrada, e que, a partir da alteração da legislação, da lei de atividade de acesso condicionado, passou, então, as empresas aqui estão propondo a Natel o efetivo exercício desse poder, desse acordo, que já havia sido celebrado. Então, na proposta, serão mantidos os acordos de acionistas firmados anteriormente, sendo que a acionista Globopar perderá o direito de eleger a maioria dos membros, ela tinha o poder de eleger seis membros do Conselho de Administração, passa, então, a eleger dois membros, enquanto o Grupo Embratel, Embrapar, passa a eleger, ao invés de cinco, nove conselheiros. Da mesma forma, a Globopar perderá o direito de indicar dois diretores dos três, o Grupo Globo indicava dois diretores, e passa, então, todos os diretores passam a ser indicados pelo Grupo Embratel. Ressalto em seu informe que, caso a operação seja aprovada, a SCM, o controle da GB passará a ser exercido pela Embrapar, em conjunto com a sua controlada Embratel, as quais pertencem, obviamente, todos ao mesmo grupo econômico. A SCM entende, então, como consequência, que o controle da NET deixe de ser exercido pelo Grupo Globo, passaria a ser exercido pelo Grupo Embratel. Então, restando configurada a estrutura societária apresentada acima, e justificando a submissão a Anatel para a anúncia prévia. Em relação à questão do controle, que a Anatel, que a SCM, a Superintendente de Comunicação de Massa, entendeu que a Globo deixaria, então, o controle da NET, a procuradoria se manifestou, e coloca que, pela resolução 101, a Globo, então, como característica de análise regulatória, a Globo permanece como controladora da NET, apesar de haver, sim, uma mudança no balanço de controle, o que, só por isso, já justifica a submissão para a análise da Anatel. Mas, como ela continua indicando dois conselheiros de administração, na análise que é feita pela procuradoria, isso ficou caracterizado para a PFE, que a Globo permanece, então, no bloco de controle. Vou ler um trecho, que é a parte mais de conclusão do parecer da procuradoria. Como se vê, equiparada a controladora, a pessoa natural jurídica que participa ou indica pessoa para o membro do conselho de administração da diretoria ou órgão com atribuição equivalente de outra empresa e de sua controladora. É certo que, como consignor a área técnica, essas restrições impostas pelo artigo 5º não estão em vigor. Tais exposições, nos termos do artigo 40 da referida lei, entrarão em vigor um ano após a sua promulgação. De qualquer sorte, também é certo que, quando entrar em vigor de tais restrições, as interessadas terão que atendê-las. Há, inclusive, declarações nos autos, apresentadas pela Neste Serviço e pela Embratel, por meio da qual se comprometem a atender a esses limites e restrições previstos no artigo 5º. Sobre isso, eu vou... Mais à frente, eu vou me posicionar sobre essa questão levantada pela Procuradoria. Análise regulatória da operação, a área técnica não viu nenhum impedimento para a operação. Todos os requisitos objetivos e subjetivos são preenchidos, exceto as questões relacionadas à regularidade fiscal, em que há, então, inclusive, um parecer da Procuradoria, nos autos, que se posiciona pela necessidade dos efeitos da operação só, dessa anúncia prévia, só possibilitarem a operação após a regularização fiscal. Há um ponto que foi importante, foi levantado pela área técnica e foi também analisado pela Procuradoria, que é o prazo de análise para a operação da Anatel. A Lei 12.485, ela estipulou o prazo de 90 dias para que a Anatel analisasse esse tipo de operação. como no trâmite do processo há um período grande em que o processo fica parado por culpa das requerentes, ou seja, a Anatel manda ofícios e pergunta, requer informações, e as requerentes, nesse prazo em que elas não respondem, ou que elas demoram para responder, é um entendimento da Procuradoria que esse prazo de 90 dias é suspenso e, obviamente, não poderia ser diferente, senão haveria, então, o controle total de prazos por parte das requerentes, que, obviamente, não pode ser admitido em direito. A análise concorrencial feita pela área técnica também conclui que não há impedimentos. A área técnica fez algumas análises de participação de mercado e aqui é principalmente a operação por DTH da Embratel e a junção na NET, aqui considerado em grande parte pela área técnica como separado, então, essa análise foi feita como se fosse, inclusive com índices de concentração de mercado, como se fosse um outro agente econômico entrando, então, no controle da NET, o que, obviamente, deve ser relativizado, e eu vou falar um pouco mais sobre isso à frente, já que o grupo Embratel já participava e com nível de controle alto sobre a NET, inclusive. Como eu vou colocar também e analisar um pouco mais essa parte concorrencial um pouco mais à frente, eu queria, então, pedir vênios aos senhores para ler a minha análise na parte em que eu analiso essas questões principais, até porque são detalhes importantes que eu estou enfocando aqui na minha análise, e que eu não quero que sejam perdidos pela exposição. Então, da análise da operação submetida à anência prévia da Anatel, resta claro que o efetivo exercício das opções de compra e venda pela Embrapar e pela Globopar caracteriza uma alteração de controle da NET, prestadora de serviços de telecomunicações, TVACA, BMDS e SCN, com a redução do controle do grupo Globo e com o incremento de participação de controle do grupo Telmex, não só pelo aumento da participação acionária no capital da NET, mas principalmente pela implementação das cláusulas do acordo de acionista, que dão a Embrapar o direito de indicação da maioria dos membros para o Conselho de Administração, bem como de indicar todos os diretores da companhia. Trata-se, portanto, de uma reorganização interna no controle da NET, uma vez que os atuais dois grupos controladores, Grupo Globo e Grupo Telmex, continuarão a exercer parcela de controle sobre a companhia decorrente de direitos preservados no acordo de acionistas. Haverá, então, uma alteração nesse balanço, por óbvio, mas, nesse aspecto, uma alteração no balanço interno sem afastar o Grupo Globo do controle. Pelo acordo de acionistas, o Grupo Globo, mesmo deixando de possuir a maioria do capital votante da GB e indiretamente da NET, continuará a indicar membros para o Conselho de Administração e, de acordo com o acordo de acionistas, ainda terá poderes de decisão por meio da exigência de quórum qualificado em temas relacionados à atuação da NET no setor de distribuição de conteúdo audiovisual e de telecomunicações de uma forma mais ampla. Nesse sentido, o acordo de acionistas obriga a realização de reunião prévia de matérias relevantes, na qual a aprovação de qualquer matéria relevante de quórum qualificado dependerá de voto favorável de todos os acionistas participantes do acordo que possuam mais de 10% do capital votante da NET. Resta claro, portanto, diz que a operação hora analisada, apesar de envolver alterações no controle da NET, preserva influência significativa do Grupo Globo na gestão daquela empresa de telecomunicações. Tal influência não possui relevância se levarmos em consideração as previsões legais e regulatórias vigentes, mas representará ponto fundamental para a regulação setorial a partir da entrada em vigor do artigo 5º da Lei 12.485 de 12.09.2011, Lei da Comunicação Audiovisual de Acesso Condicionado, já que tal dispositivo veda o controle de prestadoras de serviços de telecomunicações de interesse coletivo por detetoras de outorgue de rádiofusão sonora de sons e imagens, bem como por programadoras e produtoras de conteúdo audiovisual. Nesse sentido, a questão que se coloca é o conceito de controle que a NET adotará para verificar o cumprimento do citado dispositivo legal. O Grupo Globo defende, por meio de parecer encaminhado a esta agência, que a NETEL afaste a aplicação do regulamento de apuração de controle e de transferência de controle em empresas, prestadoras de serviços de telecomunicações, aprovado pela Resolução 101 de 1999, e aplique o conceito de controle estabelecido no Código Civil e na Lei das S.A. que é menos restritivo. Para isso, argumenta que, entre aspas, a conclusão da argumentação do Grupo Globo que trouxe aos autos parecer e petição, então pedindo para que a NETEL não adote, não aplique a Resolução 101. Abre aspas. A. A Lei 12.485 de 2011, ao fixar limites para atuação simultânea de empresas nas atividades inerentes à comunicação audiovisual de acesso condicionado, artigos 5º e 6º, empregou a expressão controle, porém, não a definiu. B. A opção legal foi pela liberdade de iniciativa nesse segmento, restringindo as barreiras à entrada nesse mercado, aquelas que estivessem expressamente encartadas na própria lei. Artigo 4º, parágrafo 1º, enfim. 5º, a reserva legal, legalmente instituída sobre o tema das restrições de acesso ao mercado, impede o reconhecimento de competência regulamentar para definir o conceito de controle a ser adotado nessa matéria. D. O conceito de controle a ser aplicado nessas hipóteses, portanto, é o definido na legislação geral sobre o tema, Código Civil, artigos 1098 e lei das S.A., artigos 116 e 243. A definição de controle cunhada pela Anatel em sua resolução 101 não pode ser empregada para fim de aplicação dos artigos 5º e 6º da lei 12.485, barra 2011. O conceito de controle da resolução 101 só poderia ser aplicado em relação a normas exclusivas do setor de telecomunicações, o que não é o caso dos dispositivos em análise. É, as restrições previstas nos artigos 5º e 6º da lei 12.485 de 2011 afetam simultaneamente os setores de radiofusão, telecomunicações, de produção e programação de conteúdo audiovisual, sujeitos a autoridades reguladoras distintas, Executivo, Anatel e Assine, respectivamente. A lei 12.485 de 2011, porém, só conferiu o poder regulamentar a esses entes para disciplinar em matérias atinentes as suas respectivas competências originares, artigo 42, negando-lhes, por consequência, a prerrogativa de criar normas com abrangência intersetorial. Com isso, não é possível conceber a criação de um conceito regulamentar de controle para fins de aplicação dos referidos do artigo 5º e 6º, uma vez que tais dispositivos produzem efeitos simultaneamente em mais de um setor regulado, fecha aspas. Então, essa foi a argumentação do Grupo Globo. Retorno, então, para as minhas considerações. Os argumentos do Grupo Globo, entretanto, não merecem prosperar. Em primeiro lugar, a Lei 12.485 de 2011 não estabelece reserva legal para definição do conceito de controle estabelecido em seu artigo 5º, já que em nenhum momento remete a outra lei tal definição. Ao contrário, a Lei 12.485 de 2011 reforça em diversos dispositivos e de maneira expressa o poder regulamentar da Anatel. Tampouco é válido o argumento de intersetorialidade da norma, o que reforçaria a aplicação de uma legislação geral e não específica de cada setor. Isso porque o capítulo do artigo 5º impõe uma restrição ao controle e à composição de capital de prestadores de serviços de telecomunicações, que, por sua vez, devem se submeter inequivocamente ao poder regulamentar da Anatel. No presente caso, portanto, a restrição recai sobre a NET, como prestadora de serviços de telecomunicações, e não ao Grupo Globo, que só será afetado de maneira indireta como um dos controladores da NET. Além disso, as definições do regulamento para aprovação de controle e de transferência de controle de empresas prestadoras de serviços de telecomunicações são expressamente aplicáveis a caso de verificação de controle e propriedade cruzada vedados. Exatamente a questão em tela. Então, vejamos o texto do regulamento. Artigo 1º. No exercício das funções de órgão regulador e de órgão competente para controle, prevenção e repressão das infrações da ordem econômica no setor de telecomunicações, a Anatel, com vista de apuração de controle e de transferência de controle, que sejam objeto de vedação, restrição, limites ou condicionamentos, adotará os seguintes conceitos. Controladora, pessoa natural jurídica ou ainda grupo de pessoas que detiver isolada ou conjuntamente o poder de controle sobre pessoa jurídica. 2º. Controle, poder dirigir de forma direta ou indireta, interna ou externa, de fato ou de direito, individualmente ou por acordo, as atividades sociais ou o funcionamento da empresa. Parágrafo 1º. sem prejuízo de outras situações fáticas ou jurídicas que se enquadrem no conceito de controladora para fins de evitar fraude às vedações legais e regulamentares à propriedade cruzada e à concentração econômica e de resguardar a livre concorrência e o direito dos consumidores de serviços de telecomunicações é equiparada à controladora, a pessoa que, direta ou indiretamente, participe ou indique pessoa para membro de conselho de administração, da diretoria ou órgão com atribuição equivalente de outra empresa ou de outra controladora. 2º. detiver direito de veto estatutário ou contratual em qualquer matéria ou deliberação da outra. 3º. Possua poderes suficientes para, por qualquer mecanismo formal ou informal, impedir a verificação de quórum qualificado de instalação ou deliberação exigida por força de disposição estatutária ou contratual em relação às deliberações da outra, ressalvadas as hipóteses previstas em lei. Detém ações ou cotas da outra de classe tal que assegure o direito de voto em separado a que se refere ao artigo 16, inciso 3 da lei 6.404, lei de acesso. Para efeito deste regulamento, o funcionamento da empresa compreende, entre os aspectos do planejamento empresarial, a definição de políticas econômicas financeiras, tecnológicas, de engenharia, de mercado, de preços de descontos e reduções tarifárias. Retorno, então, à minha análise. É importante destacar, mais uma vez, que estamos verificando a adequação da NET, empresa prestadora de serviços de telecomunicações, e não da Globopar ou qualquer outra empresa do Grupo Globo, à regulamentação setorial. portanto, não há que se falar em extrapolação das normas da Natel para empresas não reguladas pela agência, como quero parecer trazidos aos autos pelo Grupo Globo. Assim, tendo em vista que o Grupo Globo passará a indicar dois membros para o Conselho de Administração e continuará a possuir poder de veto em ampla gama de matérias na NET, situação que se subsume perfeitamente a disposto nos incisos 1 e 2 do parágrafo 1º do artigo 1º do regulamento aprovado pela Resolução 101 de 99, não há como negar que após a efetivação da operação e análise, o Grupo Globo continuará a exercer de forma compartilhada o controle da NET. Por outro lado, a abrangência das limitações a serem postas aos poderes de acionistas do Grupo Globo na NET deve ser avaliada em uma interpretação sistemática da própria Lei 12.485 de 2011 em face da Resolução 101 de 99. Explico. A referida lei dividiu em quatro as atividades de provimento de conteúdo audiovisual por meio de acesso condicionado, a saber, produção, programação, empacotamento e distribuição. Dessas, somente a atividade de distribuição foi enquadrada como serviço de telecomunicações, no caso, o serviço de acesso condicionado, ficando, portanto, sob regulamentação da ANATEL. As demais atividades estão sob regulamentação sobre regulação da ANSIM. Além disso, a lei em comento trouxe limites à propriedade cruzada e à prestação direta de três dessas atividades. De forma simplificada, quem distribui, ou de forma mais ampla, presta qualquer serviço de telecomunicações, não pode produzir, programar ou prestar serviço de rádio difusão e vice-versa. O artigo 5º da lei assim dispõe. Artigo 5º. Controle ou titularidade de participação superior a 50% do capital total e votante de empresas prestadoras de serviços de telecomunicações de interesse coletivo, não poderá ser detido direto ou indiretamente ou por meio de empresas sob controle comum por concessionários e permissionários de rádio difusão sonora, de sons e imagens e por produtores e programadores com sede no Brasil, ficando vedado a essa, explorar diretamente aqueles serviços. O artigo, o parágrafo 1º, então, fala o seguinte, o controle ou a titularidade da participação superior a 30% do capital total e votante de concessionárias e permissionárias de radiofusão sonora, de sons e imagens e de produtoras e programadoras com sede no Brasil, não poderá ser detido direta, indiretamente ou por meio de empresas sob controle comum por prestadoras de serviços de telecomunicações de interesse coletivo, ficando vedado a essa, explorar diretamente aquele serviço. Contudo, como se pode ver acima, a lei não faz qualquer alimentação à atividade de empacotamento, que pode ser exercida tanto por distribuidores, prestadores de serviços de telecomunicações, quanto por programadores, produtores e radiofusores. Dessa forma, a lei 12.485 de 2011 permitiu que a NET exerça as atividades de distribuição e de empacotamento. Entretanto, como demonstrado anteriormente, somente a atividade de distribuição foi considerada como serviço de telecomunicações e sob regulação desta agência. Não há como negar, portanto, que a aplicação da resolução 101 de 99 deve-se ater a estes limites sob pena de invasão de competência de outro órgão regulador. Dito isso, considero que a situação societária atual da NET será incompatível com a lei 12.485 de 2011 a partir da vigência de seu artigo 5º 12 de setembro de 2012 e, portanto, determino que essa prestadora apresente até 90 dias antes do início de vigência do artigo 5º da lei 12.485 de 2011 pedido de anuência prévia para alteração dos seus instrumentos societários de forma que retire todos os poderes decisórios do Grupo Globo ao menos nos assuntos relacionados a quaisquer serviços de telecomunicações prestados pela NET o que deverá abranger todos os incisos do parágrafo 1º do artigo 1º do Regulamento para apuração de controle e de transferência de controle em empresas prestadoras de serviços de telecomunicações inclusive com a vedação até mesmo a presença de representantes do Grupo Globo em qualquer deliberação formal ou não dos assuntos citados. Ressalto, todavia, que caso a NET opte pela manutenção dos atuais poderes do Grupo Globo nas demais matérias que não versem sobre serviços de telecomunicações a autorização dessa agência para mudanças estará condicionada à real efetividade da estrutura proposta tanto na análise da anuência prévia quanto no acompanhamento da decisão da ANATEL. Isso significa que eventuais descumprimentos ou mesmo impactos negativos nos serviços de telecomunicações decorrentes da implementação da nova estrutura de controle a ser proposta podem resultar em restrições ainda maiores sem que isso caracterize extrapolação dos poderes da agência já que nesse caso a regulação estará se adequando ao patamar que se revelar necessário e suficiente para a devida proteção aos serviços sob competência desta agência. em relação em relação aos demais aspectos regulatórios da operação manifesto meu suporte ao posicionamento da SCM e da PFE de que não foram identificados óbvios regulatórios que pudesse conduzir a não concessão da anuência prévia à operação ressaltando a necessidade de comprovação da regularidade fiscal para a produção dos efeitos da anuência concedida pela ANATEL Em relação à análise concorrencial gostaria de tecer alguns comentários que entendam necessários para uma melhor avaliação do caso sobre a análise primeiramente é preciso ressaltar mais uma vez que os atuais dois grupos controladores grupo Globo e grupo Talmex continuarão a compartilhar o controle da companhia resumindo sua operação e análise a redistribuição de parcelos desse controle com isso não é razoável esperar uma alteração significativa num grau de concorrência setorial e mais particularmente no nível de competição e ou cooperação entre NET e TVSAT e Embratel de modo a possibilitar externalidades econômicas positivas ou negativas perceptíveis tal constatação embora relativiza a importância de análise de métrica de variações de concentração de mercados ou de investigação de possíveis benefícios econômicos decorrentes de ganhos de escala de escopo não afasta conveniência e oportunidade de se proceder a uma avaliação sistêmica sobre a dinâmica competitiva do mercado de TV por assinatura no Brasil e eventuais riscos ou indícios de abuso de poder de mercado por parte de empresas dominantes aqui eu faço então uma pequena análise sobre histórica da barreira a entrada que existia nesse mercado e o bloqueio que existia apesar disso houve um crescimento grande principalmente baseado no DTH que não tinha essas barreiras então entendo que de forma geral e preliminar conforme demonstrado no informe complementar da SCM os efeitos concorrenciais indesejáveis numa provável aproximação na atuação da NET e da TVSAT decorrente dessa operação estão minimizados pela abertura do mercado de TV por assinatura novos prestadores especialmente em função da possibilidade bastante factível do aumento de participação de grandes empresas que atuam em múltiplos serviços de telecomunicações que já dispõem de parte da infraestrutura necessária e que podem se beneficiar com economias de escala de escopo de forma mais expressiva do que a NET e a TVSAT que naturalmente já exploram grande parte das oportunidades de cooperação possíveis particularmente por meio de parcerias com a Embratel pelo exposto assim percebe-se que o mercado de TV por assinatura no Brasil apresenta uma estrutura oligopolista resultante da existência de economias de escala e de escopo potencializadas pelo processo de convergência digital e pela existência de barreiras econômicas da entrada de novos competidores tal situação no entanto foi atacada pela remoção dos limites de autógrafos de TV para cabo e MNDES pela expansão de autógrafos de DTH e pela lei 12.485 de 12.09.2011 que deve alterar significativamente a estrutura concorrencial do mercado de TV por assinatura nos próximos anos resta claro portanto que uma análise mais aprofundada dos impactos concorrenciais da operação deverá ser realizada quando da apresentação do ato de concentração pelas interessadas momento no qual caso seja necessário poderão ser propostos condicionamentos necessários para garantir níveis adequados de competição nesse mercado por fim quanto ao prazo para análise do pedido de anúncia prévia estabelecido no artigo 37 da lei 12.485 concordo integralmente com o entendimento da PFE de que tal prazo ficou suspenso durante o período em que as interessadas foram incitadas a apresentar informações que pudessem subsidiar a análise da área técnica e a decisão do conselho diretor contudo gostaria de ressaltar aos demais membros do conselho diretor que mesmo considerando o entendimento manifestado pela PFE já transcorreram 76 dias do prazo e que portanto restam apenas 14 dias para manifestação final do conselho diretor sobre essa matéria então por todo exposto e com fundamento nessa análise no informe da SCM no parecer da procuradoria e também no informe complementar da SCM proponho conhecer conceder a anuência prévia ao pedido apresentado pelas proponentes para a realização da operação de transferência de controle nos modos constantes do processo número 535 00 022 775 de 2011 determinar que a anuência prévia concedida no item A só produza efeitos a partir da regularização fiscal das empresas e determinar que até em 90 dias antes da entrada em vigor do artigo 5º da lei 12.485 de 2011 as interessadas encaminham a Anatel o pedido de anuência prévia com proposta de solução para adequação da estrutura de controle da NET às disposições da referida lei conforme exposto nessa análise esse meu voto presidente um debate presidente eu não tenho uma dúvida não eu queria só uma avaliação do relator aqui não foi comentado na análise mas o entendimento que ficou é que como em outras anuências como já aqui concedemos ao grupo no caso foi a NET a qual também foi relator lá ela se comprometeu com aquela causa que tem nessa lei do SEAC adaptar o termo quando adapta o termo dela adapta todos os demais termos então como foi comentado aqui é bom achar claro que como já foi exigido lá em outras anuências no passado isso fica voado para essa doença também e envolve todas as outras empresas do grupo em Bratel né Rodrigo e realmente houve esse compromisso está nos altos o compromisso das empresas será que não seria importante ratificar na sua conclusão que nós já fizemos isso em análises anteriores e sou obrigado agora a manter isso inclusive para todas as empresas componentes do grupo qual como seria a questão do SEAC só alertar é óbvio que nós vamos ter que cumprir isso já decidimos antes aqui mas só porque eles tenham claro na mente que vão ter que adaptar todos está na lei acho que já está na lei conselheiro não porque na época lá como nós fizemos eles tem que entrar com aquela petição dizendo que concorda e que vai ter já fizeram isso no caso de algumas anuências que nós já demos aqui do grupo net que logicamente atinge a Embrateu diretamente porque ela já é controladora já era controladora também do grupo net só para deixar claro que vai ter que adaptar todos os termos aí vai ser um termo só tem até uma passagem que não foi lida na análise o relato desse ponto agora caso eu particularmente não achei necessário colocar na conclusão mas também não me oponho caso o senhor desentenda está na análise porque eu procurei aqui eu não vi mas se tiver tudo bem só para lembrar que a gente tem seguido essa praxe nas outras vamos ver se quem tem dado a gente sempre busca não essa pode dar porque já foi não preciso exigir de novo que o grupo apresente essa nova petição é porque nesse foi apresentado já foi foi apresentado ela fez um requerimento ela se comprometeu nesse processo também conforme o artigo quinto é deixar no comentário eu eu estou satisfeito acho que não é só o senhor é muito importante que você no item C até para o público que está assistindo entender exatamente qual que é essa determinação se eu vamos dizer assim ser um pouco um pouco mais explícito em relação ao item C se você poderia colocar isso claramente não que você não tenha colocado apenas que a gente reafirmasse essa obrigação do item C o item C eu vou explicar depois eu vou inclusive reler eu preferi não colocar tudo que eu coloquei durante a análise para não ficar muito grande a conclusão e fiz a referência à análise mas de forma resumida a minha análise conclui que a operação primeiro a conclusão primeira conclusão que ao contrário defendido pelo grupo Globo a resolução 101 sim se aplica e ela deve ser utilizada pela agência que nesse aspecto o grupo Globo também continua pelos poderes que ele tem tanto na indicação de dois representantes do conselho de administração quanto dos poderes de veto nas matérias estipuladas no acordo de acionista ele mantém o controle da NET como o artigo 5º da lei 2485 de 2011 previu que a empresa de telecomunicações não pode ser controlada por rádiofusora produtora ou programadora eu fiz a análise então a partir daí da abrangência dessa restrição ou seja da aplicabilidade da resolução 101 ao caso em concreto e cheguei então analisando a divisão de mercados que foi feita pela lei lei 2485 dividiu o mercado em produção programação empacotamento e distribuição e só colocou no âmbito de competência da Anatel a regulação do mercado de distribuição produção programação empacotamento é regulado pela ANSIM portanto e permitiu que as empresas distribuidoras fizessem também as atividades de empacotamento ao contrário das atividades de programação e produção que estão vedadas portanto como a NET pode fazer atividade de empacotamento e como a resolução 101 por óbvio só pode ser aplicada para o mercado para os serviços de telecomunicações não pode abranger então serviços relacionados inclusive de competência de outra agência de regulação de outra agência eu então considero que aqui inclusive como solução que a o grupo Globo é a ANET obviamente é uma determinação a ANET já que ela é a empresa regulada pela Anatel apresente em até 90 dias da entrada em vigor uma solução para retirada do grupo Globo ou seja retirada desses poderes que estão vedados pela resolução 101 quais sejam exemplificativamente na verdade porque a resolução 101 traz outros elementos que conforme digo na análise todos devem ser observados ela deve não pode ter nenhum representante de conselho de administração não pode ter poder de veto para compatibilizar então com a divisão de mercado que foi feita eu coloco que isso deve se abranger no mínimo os serviços de telecomunicações então atividade de distribuição não só atividade de distribuição mas qualquer outro serviço de telecomunicações porque a ANET também presta outros serviços de telecomunicações que não o SEAC e não a distribuição de conteúdo audiovisual então qualquer serviço de telecomunicações não pode ter qualquer influência da Globo nos termos da resolução 101 isso é o patamar mínimo que eu estou colocando aqui exigido pela Anatel é óbvio que se as empresas quiserem pode haver a saída total do grupo Globo de todos os poderes dele então só para vou reler um parágrafo que eu acho na minha análise que resume um pouco isso é considero que a estrutura que a situação societária atual da ANET será incompatível com a lei 12.485 de 2011 a partir da vigência do seu artigo quinto que se dará em 12 de setembro de 2012 e portanto determino que essa prestadora presente em até 90 dias antes do início da vigência do artigo quinto dessa lei pedido de anuência prévia para alteração dos seus instrumentos societários de forma que retire todos os poderes decisórios do grupo Globo ao menos nos assuntos relacionados a quaisquer serviços de telecomunicações prestados pela ANET o que deverá abranger todos os incisos para primeiro do artigo primeiro do regulamento para apuração de controle e de transferência de controle em empresas prestadoras de serviços de telecomunicações inclusive com a vedação até mesmo a presença de representantes do grupo Globo em qualquer deliberação formal ou não dos assuntos citados continuamos em debate então vamos para o voto Jarbas com o relator com o relator também voto com o relator 2.9 está concedendo a doença a transferência de controle nos termos da análise do relator com o relator